Qual que é a informação nesse momento aí, ô Garrafa, do congestionamento aí na Imigrantes? É muito grande, é congestionamento, olha, é de fato carnaval mesmo, o pessoal pegando a estrada, tem previsão de tempo bom pra Baixada Santista, então o pessoal tá aproveitando até pra ir mais cedo. Agora, segundo a Ecovias, rodovia dos imigrantes, do 41 ao 43 congestionada, depois vai parar ali logo à frente do 47 ao 53 e de novo vai parar do 56 ao 58, ou seja, são quase 20 quilômetros de congestionamento agora na rodovia dos imigrantes. Quem consegue chegar ali até Anchieta, a interligação do Planalto, vai e tenta ir pela Anchieta, que Anchieta agora é o melhor caminho mesmo, porque a imigrante segue congestionada até o trecho de Serra, Vicente.